Vai dar uma recalchutada aí pra enfrentar o Bragantino? Depois de encerrar o jejum de vitórias no Independência, o desafio agora é longe de BH. Amanhã, o América enfrenta o Bragantino no interior paulista. O que poderia ser uma desvantagem, não tá sendo. Há mais de um mês, a equipe de Wagner Mancini não sabe o que é perder jogando fora de casa. Do dia 1º de outubro pra cá, o Coelho enfrentou três times como visitante. E esse retrospecto recente é bem positivo, viu? Contra o Ceará, vitória por 2x1 no Castelão. Em pleno Maracanã, diante do Fluminense, o América também venceu, 2x0 no placar. O único empate veio contra o Goiás, 2x2 no estádio da Serrinho. Agora, com o Bragantino pela frente, o objetivo é manter um bom desempenho fora de BH. Eu acredito que vai ser um jogo aberto, um jogo bem disputado. A gente perdeu pra ele aqui em casa no 1º turno. Agora é outro jogo, mudou totalmente a mentalidade, né? Agora é reta final, jogos decisivos aí pra garantir classificações. Então, espero que a gente possa lá e fazer um grande jogo. No 1º turno, o Coelho perdeu em casa para o Clube Paulista, 3x0. Já no retrospecto geral, a vantagem é americana. São 18 jogos até aqui, com 9 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Sem novos desfalques e com o Mateuzinho e Patrick livres de suspensão, o time tá reforçado e motivado. Agora, em 9º lugar, com 49 pontos, o América tá rondando a zona de classificação pra Libertadores. Pra continuar mantendo o sonho internacional, a chance tá aí. Nas mãos, ou nos pés, do bom viajante Coelho. Acho que é mais, vamos lutar por mais. Na fase de grupo direto, sabemos que é bem difícil. Mas essa pré-Libertadores aí teve muita chance, tá aí aberta ainda, muitos pontos pra ser disputado. E a gente vai até o final acreditando. É, realmente, né, a gente tá acreditando aí que vai conseguir entrar no G8. A tabela da América não é nada fácil, né? Bragantino, depois Palmeiras, querendo lá comemorar, né, a taça. Vai ser um jogo complicado. Mas o Bragantino, ele já confirmou sua presença, né, na Série A. Tá querendo conseguir uma varinha na Sul-Americana. Então, vai ser um jogo bem difícil, bem disputado. Mas o América tem chance, sim, de conseguir recuperar os três pontos que perdeu em casa quando jogou com o Bragantino. Eu discordo um pouco da Nanda, porque o Palmeiras vai estar relaxado. Já é campeão, vai fazer teste no time. O arquétético deles não deixa eles relaxar, não. Ele é bravo. E na última rodada, é o Atlético-UE que talvez até esteja rebaixado no jogo. Então, você acha que eu vou pro G8? Não, eu acho que o América tem uma vida tranquila na tabela. Só que aí é o América. Tranquila. Só que aí pode... Eu acho que quando o time tá mais relaxado, ele joga meio sem responsabilidade. Eu acho que o jogo fica difícil. Mas eu acho que eles vão querer comemorar isso aí lá dentro. Não, sim. Mas, por exemplo, eu acho que o jogo fica mais difícil. Porque, por exemplo, o cara não tem obrigação. Você vai com aquele ímpeto total, né? Aí o time, tipo assim, que tá mais relaxado, controla mais o jogo, toca a bola, complica um pouco a sua vida. Eu tô falando em tabela. Eu adoro esse assunto.